Iniciando a entrevista coletiva com o atacante Robinho, que chega para reforçar o Botafogo para a temporada de 2023. A primeira pergunta, Robinho. Jorge Vinícius, TV Tati. Robinho, conte um pouco sobre sua experiência nos Estados Unidos e o que representa jogar pelo Botafogo agora. Então, a experiência nos Estados Unidos foi muito boa, né? É uma experiência enorme, onde a MLS está crescendo muito e quando eu fui, eu estava mais jovem, né? Fui vendido para o Columbus Crew, que é dos Estados Unidos, de Ohio. E daí, passei seis meses no Columbus e o Orlando me comprou, né? Eu tinha a opção do Orlando e do Dallas, aí eu optei para ir para o Orlando, porque a estrutura é, tipo, melhor, né? Tinha mais brasileiros também, então, estava bem mais à vontade. Uma experiência enorme, futebol diferente do Brasil, né? É uma experiência que eu levo para a parte da minha vida. A segunda pergunta, Marcos Andrés, Boleiros RP. Robinho, você era um dos protagonistas do ataque do Paissandu, um time de massa no Pará. O fato de jogar no Estado de São Paulo, o calendário ou a estrutura do clube, te levou a aceitar a proposta do Botafogo? Cara, eu recebi algumas propostas, né? Mas quando eu recebi a do Botafogo, eu não pensei duas vezes, né? Já tinha comunicado ao pessoal do clube, do Paissandu, que era uma oportunidade única, que eu ia abraçar de qualquer forma. Eles queriam muito renovar comigo, estava aumentando o salário, fazendo tudo, mas nada ia fazer. Eu mudar de opinião, né? Para jogar no Campeonato Paulista, um campeonato que eu nunca joguei, sempre sonhei em jogar, sempre falei isso para os meus amigos, para a minha família. Então, é uma oportunidade muito boa para que eu possa desempenhar o meu futebol e ajudar meus companheiros no longo da temporada. A última pergunta para você, Gilmar Aguiar, K8 Rádio TV. Robinho, é a sua primeira experiência no futebol paulista. Fale sobre sua característica de jogo e encara como grande oportunidade de vir para o Botafogo. Com certeza, é uma oportunidade única de fazer um grande trabalho, de ajudar meus companheiros nesse paulistão. Não só no paulistão, mas durante o ano também, né? Nesse característico, é um jogador rápido, de velocidade, extremo, que faz bem esse bate e volta, acompanhando o lateral. Ajudando a equipe na parte tática também, é um cara muito obediente. Aprendi isso muito fora do país também, ser obediente. Um cara que vai estar ali para ajudar o time na função, um cara que ataca bem os espaços, que finaliza, que dá assistência. Um cara que dá muita assistência também. Então, acho que a minha função é essa, é ajudar meus companheiros. E quando eu tiver a oportunidade de fazer gols lá na frente também, que a gente possa estar concluindo com gols.